A gente vê os casamentos dando continuação aos problemas dos pais e dos avós. Tem que desprogramar. Eu falo assim, começou a namorar, vai fazer constelação familiar. Os dois. Vai fazer PNL. Vai se programar. Por que duas pessoas se encontram? O que vai acontecer com esse encontro? Ninguém sabe. Só que os carmas que tem dessa família, os carmas dessa família, e que eles estão resgatando algo de vidas passadas, eles vão se encontrar. E se eles, logo nos primeiros dias, não falarem a mesma língua, de procurar espiritualidade, PNL, tirar os seus traumas, esse casamento sempre vai ser igualzinho ao casamento dos pais deles. E não vai conseguir fazer um mundo melhor. Vai colocando crianças no mundo cheio de traumas, cheio de fobias, que é o que está por aí. Muita gente tentando se curar através de terapias. E magias e tudo. O negócio começa em casa. E não adianta pais jogarem os filhos para os professores cuidarem, que isso não existe. Os professores estão indignados. Então, os pais precisam fazer terapia. Se uma criança não está bem, o que eu sou fã desse homem, playa de ano, Jesus, que não tem nada a ver com igreja, eu sinto muito. As pessoas criaram uma igreja em cima dele. E eu falei assim, o que? Eu sinto muito. Não podia falar essas coisas? Pode, claro. É que eu achei curioso, porque é o que eu penso. É, mas a gente pensa em tudo isso, sabe que ele veio do futuro, ele veio trazer coisas para a gente, num lugar de muita loucura. E aí ele sempre disse, nós conhecemos a árvore pelos frutos. Os filhos não têm problema nenhum. Ah, mas o meu filho é down. Ele é down? Ele é mais perfeito que você. Porque a gente sabe que para ter um filho down, que ele é amor puro, ele é rígido, mas ele é amor puro, a criança down. Não é defeito. O que que juntou um yin e um yang? Que eles são perfeccionistas, eles são exigentes no temperamento deles, só poderia culminar com uma criança, que eles vão ter que parar com a vida frenética, para se dedicar a uma criança, que os tornará amor puro. E a gente sabe, por exemplo, de pessoas muito conhecidas, que tiveram crianças down, e que se transformou para uma pessoa muito amorosa. Então elas vêm com essa missão, não tem problema nenhum. Ah, minha criança é autista. É melhor estudar o que que é o autismo. Porque o autismo é uma condição. Não tem nada a ver com doença. É mais, é um foco numa coisa que ninguém vê. Eu na faculdade, eu bombei muito, né? Porque eu não entendo matemática, não entendo idiomas, nada, porque o meu cérebro está ligado a... Eu vejo a aura de vocês, então é outro lado do cérebro, né? E eu ficava contando quantas vezes a professora falava né e tá. Trezentos... E ela pensava que eu estava estudando, bombava na matéria dela. Cristina, você anota tudo. Eu falei, então... Aí depois teve um outro episódio de estudar os cadáveres, né? As peças. E eu pegava duas cabeças, um de um homem e uma de uma mulher, de uma mulher no formol, que é um arcozinho, a gente pega o crânio assim, e estuda o cérebro. E eu ficava lá no fundo, naquelas mesas, com um livro do Atlas, né? E tentando analisar a diferença do cérebro de um homem e uma mulher. Aí eu olhei o sistema límbico, que é das emoções, é onde se usa as essências, os florais, pra despertar coisas boas. E eu falei, que interessante, o do homem tá mais desenvolvido. Aí eu olhava o pré-frontal. Eu falei, do homem é mais desenvolvido, que é a compaixão, a emoção, aquela coisa. Falei, tá errado essa coisa de dizer que o homem faz sexo e a mulher faz amor. Porque tem muita mulher que faz ao contrário. Aí, na outra aula, eu pegava outras duas cabeças pra não falar que eu errei. Um dia o professor, ele falou, Cristina Cairo, por que só você tem duas cabeças, né? Eu falei, professora, que eu gosto de estudar as diferenças dos cérebros. Naquela época, ele disse, se tivesse muita diferença, eu já tinha te falado. Só que eu não dei bola, eu continuei estudando. Então, esse é o foco do autismo, estudar o que a gente quer. Não tem essa de seguir uma regra, a gente não tem medo, é uma coisa bem legal. Essa coisa de abraçar e tal, eu fui aprendendo depois. Pessoa gritando, eu punha a mão no ouvido e gritava porque o som era muito forte. Eu fui tentando entender qual era a minha missão, porque eu tinha desistido da vida. Aí, eu tô começando a escrever um livro mostrando que o homem que ama não é a mulher. As mulheres ficaram horrorizadas. Quando eu falei em aula isso. Aí, você tem que ir lá pra trás na história greco-romana, nas épocas de guerras, onde os romanos conquistaram quase o planeta todo. Mil anos. Então, o que eles faziam com os homens? Se os homens amassem suas esposas e tal, eles ficariam fracos para a guerra. Não seriam soldados fortes. E eles aprenderam com a ciência e medicina da Grécia que se eles pegassem garotos de sete anos de idade aproximadamente e criassem nas orgias, nas saunas dos adultos, nas orgias, estimulando a sexualidade antes de ter os hormônios, que é a partir dos treze anos para lá, né? Viria adrenalina e acionaria um ódio mortal. E quando eles chegavam aos dezesseis, dezessete anos de idade, eles estavam prontos para serem carneceiros mesmo. Prontos para a guerra. E o imperador, ele fazia esse tipo de coisa. Então, assim, nas histórias, as mulheres não entendem por que tem homens machistas. Eles não conseguiram ainda sair disso. e as mulheres foram perdendo o feminino, a docilidade, a paz para poder se defender. Que fala, nossa, aquela mulher lá é de pau grande, né? Que dá com o pau na cara do cara e tal. Então, quando as mulheres voltarem o feminino, que não é fraco, o feminino é muito seguro. É dócil, tem paciência. Ela vai fazer o homem trazer o amor de volta. A profissão mais antiga que existe é a prostituição, né? E em tempo de guerra, os soldados que já sabiam disso, eles esperavam o acampamento, aquela trégua e tal, e mandavam prostitutas disfarçadas para outro lá. Ferimentos, comida, carinho, e eles enfraqueciam. O homem, ele é dócil. O homem, tirando os psicopatas, os psicóticos, as patologias que devem ser tratadas, né? Não tanto a... um psicopata, mas de você entender que o homem, ele sendo homossexual ou hétero, ele tem docilidade. Eu confio muito na intuição de um homem. E tem muita mulher que está assim, ah, que absurdo, os homens nem procuram o mundo holístico. Quando a gente vai nesses espaços, tem mais mulher do que homem, porque o homem não precisa. Aí a mulher fala, você está maluca? Não. O homem, ele fica em casa, né? Aí a mulher vai para um... fazer um curso holístico e ela volta do mesmo jeito. Aí ele fala, você aprendeu o quê? Você continua chata, briguenta, ciumenta, né? Ou fica grossa, ou vai embora, agora primeiro eu, segundo eu, não sei o quê. Aí ele fala, você vai fazer outro curso? Vou. Eu falo, mulher, volta do teu curso holístico, holístico, meiga, amorosa, compreendendo, conversando, ouvindo, sabe? Entra num acordo com ele. Ele vai falar, nossa, esse curso valeu a pena. O homem é muito fácil de você dar o amor para ele e ele trazer à tona. Eu vejo por experiências também, a mulher, ela tem muito conhecimento nesse mundo, né? Vocês são raras exceções de homens maravilhosos que buscam isso. Então, se um homem, ele fica doente, um marido, a mulher, ela chama um grupo de reikianas, né? Ela põe cristal embaixo da cama dele, aí ela começa a colocar até aquele André Luiz, André Luiz, que põe embaixo da cama, não sei como é que chama, André Luiz, e pedras, e faz movimentos, energias e tal, tal, tal. E o marido, às vezes volta, às vezes não. Quando a esposa fica doente, e o médico desengana, vamos dizer, e o homem cai de joelho diante de Deus, ele fala, Senhor, salva minha amada, e ela cura. Então, quando o homem descobrir o poder da fé que um homem tem, as coisas vão melhorar muito, tá? Não importa quem. É que, essa invertida que deu, né? das mulheres hoje, não tem problema, elas ficam assim, gritando, ah, a gente ganha menos que os homens. Não, existem as leis do universo. Você vai ganhar conforme o que você tá acreditando, tá? Então, assim, nossa, fugir do assunto completamente, vocês não falam nada. Não, calma, calma. Eu fui embora, vocês não me cortaram. Eu posso, eu posso linkar tudo que ela tá falando aqui pra ajudar. Desculpa. Não, eu começo a viajar, não, essa é uma viagem muito boa. Ai, caramba. Eu posso, eu posso linkar a conversa aqui, que você tava explicando que quando você tava na escola, você levantava os cérebros pra olhar, e você olhou que tinha o córtex frontal e o sistema límbico do homem era... Ele prestou atenção. É, o resumo da história é esse. É. Aí eu fui embora lá pros gregos romanos, aí... Não, mas foi boa. Ai, que parado. A gente tava falando das doenças, vamos pegar as principais doenças que o brasileiro tem, você deve saber de cor, sei lá, a gente falar as cinco ou dez doenças, porque o pessoal tá muito no chat assim, ah, e quem tem isso? E você já faz isso a vida inteira, né? Tá. Então pega a doença top 1 do Brasil, assim, que deve ser... O que que é? Infante? Não sei. Então, aqui, no chat, já colocaram um monte de coisa aqui. Sim. Né? Mas assim, eu acho que a gente pode começar falando de uma coisa endêmica que assola a humanidade, que é o quê? A obesidade. Ah, Esse é um clássico. Quem que não sofreu com isso? Não vira na vida. Estão perguntando bastante aí no chat. É, tem um monte, depois eu vou passando aqui. Tem cinco mil pessoas assistindo, então vai ter pergunta até. Olha a vantagem também de a gente ter foco em coisas que ninguém olha. Eu estava na faculdade de psicologia e a professora de psicanálise entra, foram dois anos de psicanálise dentro da faculdade de psicologia, e ela começou a falar várias coisas do desenvolvimento das crianças, fase de desenvolvimento, tal, tal, tal. Ela falou uma frasezinha dizendo que Freud disse que quando mamãe não olha nos olhos do bebê enquanto dá de mamar ou papinha de zero a dois anos, vai gerar obesidade na criança. Ninguém prestou atenção nessa classe, não caiu em prova e eu escrevi um livro. E as pessoas agora falam, mas Cris, como assim? Todo obeso, ele tem uma semente dentro dele da mamãe não tem culpa. Mas olhar nos olhos de uma criança quando dá de mamar, que é o momento que ela está sugando a vida, você está passando para o olhar dessa criança segurança e proteção. Ela se sente amada, aceita e protegida enquanto olham nos olhos dela. Quando você coloca a fralda sobre o rosto do bebê ou está vendo televisão com todo o teu amor dando de mamar, sabe, mamadeira ou peito, não tem diferença nenhuma nessa coisa do olhar. Ela está falando no celular, fazendo comida, tal, está gerando uma sensação na psique dessa criança de abandono. Que ela não é importante e ela está se sentindo rejeitada. Porque é através dos olhos. Quando você fala para alguém eu te amo, você fala assim, nossa, eu te amo. Não, você olha nos olhos dela. E às vezes nem precisa dizer eu te amo. Então, uma mãe que olha nos olhos, ela está colocando uma energia de amor e aceitação tão grande que a criança, ela cresce forte. Todo obeso tem um relacionamento doentio com a mamãe. Ou eles brigam demais, ou ele vai morar longe, mas está sempre transferindo para uma outra pessoa. que lembra a mamãe. Eles não conseguem se harmonizar. O gordinho, ele... Eu brinco que tem língua soltinha, né? Ele conta tudo, depois as pessoas recriminam, a mãe recrimina, né? Pô, mamãe, não deixa minha mãe dizer aqui. Mas por que você contou tudo? Tem coisas que, por mais que a gente ame, tem uma coisa lá dentro que você fala, não, é um planejamento que eu tenho e que eu não vou contar para ninguém ainda, né? Então, todo gordinho, eu falo que o ouvido dele é lata de lixo. Porque ele escuta problema de todo mundo. Pior, ele leva para o lado pessoal, porque ele se magoa com tanta facilidade. Exatamente, ele pode ser inteligente, ele pode ser uma pessoa bem-sucedida, mas como ele tem uma criança que não cresceu dentro dele, ele começa a sentir que ele é rejeitado. porque ficou gravado no inconsciente dele aquilo que mamãe deixou de fazer. O que aconteceu com a mamãe? Ou ela não, com certeza, ele falou assim, nossa, Cris, como você é radical. É questão de estudos, é questão de observação. Toda mãe de gordinho vai doer. É uma mulher que não está muito bem amada, não. porque uma mãe, uma esposa, que ela se sente protegida e amada pelo marido, ou ela tem uma ótima autoestima, ela não mima demais a criança, porque o amor é firme, ela olha nos olhos do bebê, ela sabe que aquela criança que está gritando, ela olha para os olhos e fala, ah, já sei o que é. Mamãe que não olha nos olhos não tem intimidade com a criança. Por que esse menino só grita? Eu não sei o que ele quer porque ela não olha nos olhos. os pais que não olham nos olhos desde criança não conseguem perceber que um filho chegou drogado em casa. Muda o olhar. Quem olha, você não percebe quando alguém muda que você gosta e fala, opa, você está com os olhos diferentes. É o olho que fala tudo e é o olho que vai trazer uma criança segura de si, que não vai levar nada para o lado pessoal e que não vai ficar cheia de agarra, agarra para se sentir protegido. A gente entra na casa de magros, né, pai, mãe, magro, todo mundo magro, eles entram em casa e falam assim, opa, tudo bem aí? Oh, como foi? E entra. Às vezes dá um beijinho e tal. Sempre vai na casa de gordinho, papo é mamãe gordinho, todo mundo gordinho, ele chega, mamãe, papi, papi, agarra todo mundo, agarra, agarra, que eles são sinestésicos, né? Tem algum problema de ser sinestésico? Não. Mas por que tanta sinestesia? Medo. Medo de não ser amado. E o gordinho, o que ele faz? Não tem fama de sorridente? Sim. Simpático? Porque ele precisa ser amado, ele precisa ser aceito, porque tem que desprogramar aquele momento de zero a dois anos que ele se sentiu. Na psique, a criança não estava pensando nada, na psique estava se sentindo rejeitado. Então, sempre ele vai achar que as pessoas o rejeitam. Um amigo esquece de convidar para uma festa. Vai todos os amigos, menos o gordinho. Vocês imaginam o que acontece depois? A mágoa profunda e não perdoa, não. Agora, todo mundo foi para uma festa e esqueceram de convidar o magrinho. Aí, no dia seguinte, o que o magrinho faz? Xinga. Seu isso, seu aquilo. Passou, acabou. Vamos embora. Na próxima eu me vingo. Mas está tudo bem. Então, a questão emocional é muito forte. Para acabar com a obesidade, você precisa saber quem você é, fazer a oração do perdão que está no meu site. Um dia para o papai e o outro dia para a mamãe. Porque não pode fazer só para um para o outro. A polaridade é um yu yang. Começa a fazer 90 dias porque é o ciclo regenerativo psíquico. 90 dias de oração do perdão. Eu falo isso direto no meu programa, nos livros, tudo. Começa a fazer um dia pai e um dia mãe. Vai ter interferência a criança, o adulto. A criança não pode. depois dos 14 anos fazer a oração. Vai esquecer de fazer o dia da mamãe. E quando tem problema com o papai no inconsciente, esquece o dia da oração do papai. Então, fazer a oração um dia para o papai e um dia para a mamãe, somando no total 90 dias e também a pessoa fazer terapia e o mapa astrológico para ela saber quem eu sou. E começar a entender que essa autoestima existe dentro de todos nós. Nós todos temos a essência divina. agora, o gordinho, o que ele está fazendo? Se defendendo. Eu tratei muitas pessoas obesas e muitas mulheres que tinham sido lindíssimas, magras e todo mundo mexia com elas e tal, ela começou a sentir que ela estava fútil. Quando ela engordou, pararam de mexer com ela e ela conseguiu casar, ter filhos e ela não ficou tão excitada assim. Uma amiga minha falou, nossa, Cris, quando eu emagreço eu fico tão excitada. Então, existe uma sexualidade muito grande dentro dos gordinhos. Se eles conseguirem controlar a sexualidade e sublimar para uma missão espiritual, automaticamente o inconsciente deles vai fazer emagrecer porque não vai correr mais riscos. Tem muita coisa, não adianta só falar isso, tem muita coisa. E a gente conversa, dá cursos, experimenta ver o que as pessoas sentem, mas a obesidade sempre vem para te proteger de alguma coisa. Muito bom. Vamos falar demais. Vamos, estão mandando várias aqui, por exemplo, as doenças aqui, já tem até separado aqui, foi obesidade, depressão, por exemplo, que é um negócio que assola metade da proposta. Isso aí quase todo mundo tem, nem sabe. Então, assim, um grande problema nos hospitais, quando uma pessoa, ela bebia, fumava, tal, e agora vai ter que ser internada para uma operação. Ela tem que ficar sem beber e sem fumar. Então, o que vai acontecer com ela? Ela vai ficar forçadamente sóbria, ela vai ter crises, vai cair em depressão profunda e acelera a morte dela. A depressão, ela acontece em pessoas que foram sendo reprimidas a vida toda, é raiva e frustração, arrastados por muito tempo, faz tudo para todo mundo, ou só trabalha, ou só estuda. Então, a pessoa, ela falou, e eu? Ela nem sabe quem é ela. É muita raiva. Eu já peguei duas pessoas, uma super triste e uma que estava depressiva, que a gente percebe a diferença. E falei para elas irem num restaurante grego para quebrar prato. Vocês já foram quebrar prato? É muito legal. Aí, as duas foram quebrar prato. quebrar o prato, quebrar o prato no chão, na parede e tal, que o restaurante faz isso. Quem estava triste, continuou triste. Quem estava depressivo, saiu alegre, cheio de planos. Colocou a raiva para fora. Então, tem que colocar a raiva para fora, às vezes não, que vai criar outro karma. A melhor coisa é você usar uma PNL, uma hipnose, voltar lá atrás e falar, quando isso começou? Quando eu deixei de ser eu? Quando eu comecei a dizer sim, sim, sim e não consegui mais proteger minha privacidade, minha individualidade, meus sonhos? Então, a depressão, ela acaba assim. Eu fui uma depressiva. Tanto é que eu cheguei naquela porcaria que eu fiz lá. Foi uma depressão tão profunda de não saber o que acontecia. Pessoas falavam, Cris, você é tão bonita, você é jovem, você é inteligente. Não funciona. Falaram para mim recentemente assim, nossa, os suicidas são covardes. Eu falo, não, o suicida não tem mais vontade de nada. Acaba completamente o prazer, a alegria, não existe planos, não existem sonhos, é uma sensação de vazio completo. E eu cheguei nisso, eu compreendo os suicidas. Mas, não é para se suicidar. Tudo tem uma saída. Eu consegui cumprindo com a minha missão. Saiu completamente, sublimou. Então, toda essa energia de raiva, ela foi para os livros, para as palestras, para falar que nem doida, entendeu? A gente... Tem que sair para algum lugar. Tem que sublimar. E, se eu não me engano, talvez, acho que é isso, você passou por um câncer, né? Ou não? Não, foi um tumor benigno na lombar, não chegou a ser câncer, mas ele estava trazendo, apertando as vértebras S1 e L5, onde eu estava indo para a cadeira de rodas. teria que fazer uma cirurgia muito delicada e que o médico falou, olha, talvez não dê para você voltar para andar, mas esse tumor, ele está crescendo e ele vai tirar o movimento das suas pernas. Eu já estava caindo no chão há muito tempo. E, quando eu iniciei as primeiras palestras, eu ainda tinha o tumor e eu sentia dores, que nem cortisona tirava esse negócio de mim. E, às vezes, eu estava tão pálida na palestra que eu acho que o pessoal falava, nossa, ela é iluminada, né? Era dor, era dor. Eu caía, desmaiava e tal. E, como é que desapareceu isso? Eu não estava aguentando mais. Aí, eu sentei no chão de um quartinho da minha casa há muitos anos e fechei os olhos. Encostei as costas na parede e eu estava em crise da coluna. A dor era tão grande que eu não achava, não conseguia chegar na cozinha para tirar a minha vida. Então, eu falei para Deus, Deus ou tira a minha vida ou me cura. Eu não quero mais viver assim. Fechei os olhos e entrei em meditação. Acabou. A dor passou, parecia que tinham colocado uma mão assim. Porque, depois eu fui entendendo quantas proteções nós temos. É só evocar com fé, com amor e não com drama, com grito, mas com vontade. aí, daqui a pouco, tocou o telefone. Até contei isso, acho que no meu volume 2. Tocou o telefone, aí eu não queria abrir os olhos, porque eu falei, se eu abrir os olhos, a dor volta. Então, eu fui tateando assim até o telefone. Aí eu falei, se eu abrir o olho, aí eu peguei o telefone, era uma amiga, lamureando e contando problemas mil da vida dela. e eu comecei a rir. Eu comecei a rir, porque eu falei, ela nem imagina o que eu passei agora. Ela nem imagina que o que ela está falando não dói tanto. Que era só ela sentar em meditação e ela rogar com fé e prometer, vou trabalhar para a humanidade. A dor acabou. Aí eu comecei a fazer meditação todos os dias, todos os dias. Aí eu fui, passou a dor, eu continuava andando normal, palestras. Aí eu fui no médico fazer ressonância, e radiografia não tinha mais nada. E o médico falou, ah, isso aí é erro da radiografia. Então, realmente, o tumor, benigno ou maligno, ele desaparece. Porque o que é um tumor? O tumor, pela linguagem do corpo, é a pessoa que bate sempre na mesma tecla, ela é dura. Ela é dura para se proteger, ela é dura nas opiniões, ela é dura para aceitar as coisas dos outros, não muda. E temos milhões de caminhos para a gente mudar. Tem várias, por isso que eu gosto de indicar psicólogo cognitivo. Claro que psicanalistas são maravilhosos, mas o cognitivo, ele ensina você com, você já tentou isso? Você já tentou aquilo? Dá ideias para o cliente, para o paciente. E a gente começa, eu fiz muita terapia cognitiva, até para lidar com relacionamento amoroso, porque, no entanto, eles achavam que eu era extremamente ciumenta, eu vivia brigando por ciúme. E sempre depois eu descobria que eles estavam com alguém mesmo, porque eu era sensitiva, e sou sensitiva. Como é que dá para namorar? Então, a coisa acontece assim, toda e qualquer situação do corpo, se você serenar a sua mente, buscar o teu autoconhecimento, e começar a tirar a culpa de cima das pessoas, de Deus, do karma, você volta para o seu centro, seu coração, seu chakra cardíaco, e a doença vai desaparecendo. A pior coisa são alguns médicos que hipnotizam você. Você tem uma doença hereditária, aí a pessoa sai na rua achando que vai cair uma doença em cima dela a qualquer momento. Então, como é que eles tratam adotados, que não sabem quem é o pai, a mãe, não sabem nem data, nada? Eles têm que fazer a partir do zero dos exames e não vai dizer. Então, uma pessoa, quando ela acha que é hereditário, ela vai repetir os padrões mentais e comportamentais da família, sem saber, e vai ter a mesma doença. Quando você busca o teu eu verdadeiro e você começa a perceber, eu não quero ter aquele comportamento, vou modificar, não vou ser tão intransigente, não vai ter derrame cerebral como teve o avô e tudo. Derrame cerebral, uma pessoa tão centralizada, ela era criança e não pôde ser criança, teve que controlar tudo e não pôde crescer e ela cresce nessa cobrança, ela não vive sem controlar. Quando ela perde o controle sobre alguém ou sobre uma situação, ela tem o derrame cerebral. Dá para regenerar? Somos seres regenerativos e não degenerativos. É só conhecer os yogis do norte da Índia, que eles têm mais de 100 anos e eles aparentam 30, 40 anos sempre regenerados, porque eles conhecem o estado yoga e não fazer uma aula de yoga e sair brigando no trânsito. Isso não é yoga. Isso é exercício físico, né? Deixa eu mostrar aqui esse livro, esse é o livro novo da Cristina Caro, que é o único que eu não tenho dela. ela vai assinar para mim aqui como grande fã, que é esse aqui, Tote, o Hospital do Futuro, que tem tudo que ela está falando aqui, inclusive, para vocês que gostam muito de avistamentos extraterrestres, tem fotos incríveis aqui nas últimas páginas que eu estava vendo, diretamente do Egito ali. Muito, muito interessante esse livro novo aqui da Cristina Caro. E esse livro, ele ensina a como você ter o amor ágape, que é o amor que regenera tudo, que ele é o plasma, ele plasma a tua saúde de volta. Então, aí eu dou exercício simples para a pessoa, e até assim, o que você está fazendo com a tua vida? Aí eu mostro, né? Eu mostro o que Hermes foi falando, além de as sete leis lá de Hermes, mas tem um monte de outras informações de Hermes Trismegistus, que é o Tote, que é o Deus, né? Imhotep. O que é Imhotep? Imhotep é o sábio que vem em paz. Então, nesse livro, no comecinho, até falo para as pessoas, olha, se não quiser ler o comecinho, que são todas as tecnologias desde 1800. Tem gente que não tem paciência para ler. O que foi sendo inventado? Quem foi? Nikola Tesla e tal, 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 tal. Depois entra no sabor mesmo, que é aquela coisa, meu Deus, eu tenho que mudar e eu ensino a mudar. Mudou, curou. Se você não muda, você não cura. Mas o mudar é o mais difícil. porque a pessoa tem família, ela tem amigos, ela tem a televisão, ela tem os jornais, ela tem a crença dela que ela traz, seja da igreja, de casa, da escola, como é que ela vai lutar contra tudo isso? Ela não tem que lutar, ela tem que... Quem sou eu? Se ela sabe quem é ela, ela não pode mais querer esperar nada de ninguém. Eu posso falar, eu tenho moral para falar por tudo que eu já tive no meu corpo e como eu me regenerei. porque por mais que eu queira passar para a humanidade que tudo tem cura, sempre terão aquelas pessoas que vão dizer, ah, tá, então médico estuda para quê? O médico, ele estuda, ele não tem culpa de terem tirado da faculdade esses conhecimentos. Sim. Mas, eu vou participar agora no dia 22 de outubro, né, às 14, não, às 15 e 30, no Simpósio Internacional de Saúde Integrativa. Médicos, dentistas, tudo falando da medicina do futuro. Então, isso me dá alegria, né, enquanto pessoas estão combatendo isso, os médicos que estão atualizados estão aí fazendo simpósios. Por quê? Para espalhar isso para os hospitais. Os enfermeiros, eu sempre falo para eles, vocês podem curar as pessoas. Porque vocês conversam no leito da pessoa e ela desabafa a dor dela. E você dá um conselho para ela, melhora. Às vezes, o médico em plantão e correria, passa lá, como é que vai tal, assina, e vai embora. Olha o protocolo lá, o prontuário, e vai embora. Então, esse simpósio que todo mundo deveria assistir, porque vai ter parte online também, está trazendo de volta o Hospital do Futuro. E nesse livro que eu vou levar para eles, que eles me pediram exatamente isso, eu estou trazendo também o Hospital do Futuro. É o Hospital do Passado que é do futuro. Nossa, você falou tudo. É, exatamente, exatamente. Quem construiu tudo isso era de tecnologia, amor, amor é uma tecnologia, ela gera plasma, tem técnica para amar, isso é tecnologia. Só que tecnologia de computador e tudo, às vezes eu fico assim para o Luiz, né, eu não sei mexer com computador, não sei, eu sei on e off, né, porque eu, desculpa o que eu vou falar, é primitivo. É, comparado a isso, é. Então assim, é muito diferente uma nave que você entra e que não tem sensor nenhum. E que ela e a pessoa que está lá é a própria nave.